Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse Sprint vocês vão implementar uma ULA de 5 operações e vão acoplar ao banco de registradores que vocês fizeram na Sprint 3. Essa ULA é bem parecida com o circuito que foi implementado na Sprint 1, porém com a palavra de controle específica. A ideia é que vocês criem um módulo que tenham duas entradas de operando de 8 bits e uma saída de 8 bits com 5 operações possíveis, end ou soma, subtração em complemento de 2 e menor que. Se o operando A for menor do que o B, a saída vai para 1, caso contrário vai para 0. E a palavra de controle para acessar cada uma dessas operações vai ser essa daqui descrita na tabela em 3 bits, que está entrando na figura aqui em cima. Além dos operandos e do resultado, essa ULA vai ter somente um flag de status, que é o flag Z, que ele deve ir para 1 indicando que o resultado da operação foi 0. Em qualquer uma das operações, quando o resultado der exatamente 0, esse flag vai para 1, caso contrário, ele fica zerado. Isso que eu expliquei está exatamente aqui. Lembrando que esse é um circuito combinacional. Qualquer combinação das entradas deve refletir imediatamente na saída. Uma vez que vocês criem o módulo da ULA, sugiro colocar em um arquivo separado. O segundo passo é juntar ao seu banco de registradores, que foi implementado na aula anterior, para que a gente possa operar entre o conteúdo de dois registradores. Imaginando, por enquanto, que esse MUX aqui não existe, a saída de um registrador ia ser o operando A da ULA, a saída do outro registrador o operando B. E uma vez que eu gravasse informações aqui nos registradores, eu poderia selecionar qual registrador eu quero visualizar em cada uma das saídas, através dos endereços RA1 e RA2, que a gente já viu na sprint anterior, e poderia operar entre esses dois valores, selecionando para isso a palavra de controle da ULA para selecionar a operação. Além dessa funcionalidade de operar entre dois registradores, e esse MUX bem aqui, que eu peço para vocês incluírem também, vai ser a forma de operar entre o registrador e uma constante. Caso esse MUX esteja selecionado para a entrada zero, ou seja, uma chavinha aqui para cima, está operando entre registrador da saída RD1 e registrador da saída RD2. Se ele estiver para baixo, a operação vai ser entre registrador e constante, que está vindo por esse fio aqui. Provavelmente vocês devem ter visto na teoria, que existem instruções do tipo R e do tipo I. As instruções do tipo R, os operandos vão vir dos registradores, e do tipo I é justamente essa opção de constante. A gente já está preparando o terreno aqui para esses dois tipos de instrução. Voltando aqui um pouco, esse MUX vai ser de 2 para 1 de 8 bits, só precisa de 1 bit de seleção. E vocês podem implementar um módulo novo, ou usar um assign, por exemplo. Fica a critério de vocês. Duas entradas de 8 bits, saída de 8 bits. Importante lembrar da largura da palavra. E para poder testar esse circuito, vocês vão ter que visualizar em algum lugar. Eu sugiro que façam esse mapeamento bem aqui, para visualizar esses pontos-chave aqui no LCD. Antes disso, vocês vão ter que criar determinados fios para conectar os blocos. No mínimo, esses três fios aqui. E percebam que, como todas as chaves do módulo já tinham sido usadas na montagem passada, para o teste do banco de registradores, iriam faltar algumas chaves para selecionar a operação da ULA e a seleção do MUX. Então, o que foi que eu fiz? Tive que colocar algumas das entradas do banco de registradores como constantes. Só para intuito de teste. No momento da instanciação do banco de registradores, ao invés de vocês ligarem os fios das chaves, é só ligar algumas constantes somente para debug. As que eu escolhi foram as seguintes. A palavra 2, aqui no endereço RA2, isso quer dizer que bem aqui vai estar saindo sempre o conteúdo do registrador 2. E o enable de escrita sempre habilitado. Foi o compromisso que eu fiz. A chave que livrou do enable, eu conectei na seleção da ULA. E as chaves do RA2 foram para a seleção da operação. O mapeamento que eu escolhi foi esse aqui. Esses fios nessas posições. De modo que na placa vai ficar dessa forma. O conteúdo do RD1 e RD2 está aqui nessas posições. Isso quer dizer o que está saindo do banco de registradores. Como esse fio está curto-circuitado com esse, vai ser o mesmo valor da entrada A da ULA. Bem aqui. Já nessa segunda posição, é o valor depois do MUX. Ou seja, a entrada B da ULA pode ser o conteúdo do registrador ou a constante, dependendo do que estiver selecionado. Esse valor aqui vai mudar. E o resultado da operação vai aparecer aqui na frente. Já o flag Z, eu estou colocando aqui. E as chaves ficaram dessa forma. O que mudou foi a seleção do MUX e a seleção da palavra de controle. Por fim, para testar a sua montagem, eu peço que vocês façam o seguinte procedimento. Carreguem a palavra 6 no registrador 5, da mesma forma que vocês fizeram na sprint anterior. Logo em seguida, o número 3 no registrador 2. e façam todas as operações com esses dois registradores. Ou seja, esse MUX aqui, ele vai ter que estar levantado para que aqui chegue o número 6, aqui chegue o número 3. Ambos vindo dos registradores 5 e 2. Uma vez selecionada a palavra correta, no controle da ULA. Vocês devem efetuar todas as operações possíveis, soma, subtração, end ou menor que. Em seguida, entrar com a constante, já aviando esse MUX aqui, para que vocês possam repetir as operações entre o valor do registrador 5, que está aqui em cima, o número 6, e o número 7, através da constante. As operações são mais uma vez registradas aqui. Testem também o valor do flag Z. Quando qualquer uma das operações der 0, o flag Z tem que acender. E caso contrário, deve ficar apagado. Então, vamos lá. Colocar o número 6 no registrador 5. O enable já está ativo. Vou dar um clock. Vou mostrar aqui o conteúdo do registrador 5. Apareceu o 6 lá. Agora, eu vou colocar o número 3 do registrador 2. Então, o clock. Veja que apareceu embaixo, porque o barramento 2, ele já está apontando sempre para o registrador 2. Se eu quisesse conferir aqui, o barramento 1 também estava lá, mas eu vou deixar o número do registrador 5 embaixo. Então, eu estou operando entre o 6 e o 3. E a operação, eu escolho bem aqui. Tudo 0 é um end. End entre 3 e 6 dá 2. Está aqui. Se eu levantar aqui, é um mol. Entre 3 e 6 dá 7. 0, 1, 0 é a soma, que dá 9. A subtração é 1, 1, 0, que daria 3. 6, 6 menos 3. E o menor que seria tudo 1. Como 6 não é menor do que 3, então deu zero. Se fosse menor do que 3, daria 1. Como o resultado deu zero, a gente pode aproveitar e olhar que o flag Z, bem aqui, acendeu. A qualquer momento, eu posso apertar aqui e entrar com o valor da constante. E a operação agora vai ser entre 6 e 7. Percebam que agora 6 é menor do que 7, o resultado deu 1, e o flag Z apagou. Todas as outras operações podem ser repetidas também entre o 6 e o 7. Isso aí fica para vocês testarem no laboratório. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais.